É tempo agora de ouvir a sua história, cheia de prepécias, mas muito pouca glória. Começamos com um talento sem igual. Senhoras e senhores, recebam Fábio Pascoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Hoje é uma noite especial para mim e para nós. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Se não estivesse aqui, provavelmente estava em casa. E estava feliz também. Eu sinto-me bem em casa. Eu sou caseirinho. Também já é fruto da idade. Eu sinto-me um bocado velho. Eu não sou muito velho, mas lembro-me de coisas antigas. Eu sou do tempo dos faxes. As pessoas mandavam faxes umas às outras. Era uma coisa normal. Hoje em dia, quando alguém diz vou mandar um fax, significa que vai cagar. Deve ter sido um período de transição um bocado confuso. Um gajo de uma empresa pequena... Bem, ó Freitas, temos que avisar os Ferreiras que a obra é para parar. Bem, chefe, vou mandar um fax. Será que ele foi cagar? Não sei, vou ter que esperar para ver. Mas as tecnologias mudam. O tempo passa. E, pá, apareceu o Facebook. Os velhos têm muita dificuldade em usar Facebook. O meu tio tem Facebook. Um amigo meu no outro dia chegou à minha beira e disse Ó Fábio, o teu tio marcou-se como salvo, que é uma cena que dá para fazer no Facebook, quando há uma tragédia. O teu tio marcou-se como salvo num deslizamento de terras como no Suriname. Eu não sabia que teu tio estava no Suriname. O meu tio nunca saiu de Portugal. O meu tio não sai de Gondomar há mais de 15 anos e o mais próximo que ele teve de um deslizamento de terras foi no casamento da filha, que ele ficou bêbado e cagou-o nas calças. Mas é difícil. É difícil ele ser velho. A maior parte das pessoas tem medo em ficar velho. Eu não. Eu até aguardo isso com alguma antecipação. Porque os velhos têm uma coisa que eu queria até mais, que é tempo livre. Os velhos têm bué tempo livre. O tempo dos velhos está dividido em dois momentos, que é tempo livre e consultas. Se eles não estão numa consulta, estão com tempo livre. Isto é o mesmo dos velhos. Os velhos têm tanto tempo livre que têm passatempos. E os passatempos dos velhos são uma merda. Um passatempo muito comum que os velhos têm em Portugal é ver obras. Ver obras. Estar na rua a ver obras, tipo um dia inteiro. Há obras que dão meses e os velhos estão lá todos os dias. E vocês passam por eles. Estão se arremendo. O que é que estão a fazer aqui? Eles falam. Sei lá. Só estou a passar o tempo. Mas o passatempo que os velhos têm que eu gosto mais é gritar o número de anos de desconto de segurança social que têm uns para os outros. Eu tenho 35 anos de desconto. Eu tenho 40 anos. Mas eles nem estão a discordar. Só estão a passar o tempo. Mas é... Pá. Há coisas que os velhos fazem que eu só consigo explicar. Como os velhos estão-nos a trollar. Não sei se já vos aconteceu. Certeza que já. Irem no carro, vão a conduzir. Vêm um velho à beira de uma passadeira. Param para o velho atravessar. Mas ele não atravessa. Faz. Siga, 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 siga. Que outra explicação é que há para isto? Eu não sei. Os velhos também fazem uma coisa engraçada que é Tem amigos meus que no trabalho têm que usar fato. E queixam-se. Que é desconfortável. Que é demasiado formal. E não gostam. Os velhos às vezes vestem fato só porque é domingo. Tem uma reunião importante. Tem uma entrevista de emprego. Não, são velhos. É só porque é domingo. Nem há obras ao domingo. Nem consultas. Como é que eles são de fato? Não sei. Os velhos, apesar de terem muito tempo livre, também têm muito pouca paciência. Tipo, como é que as pessoas normais veem o jogo de futebol? Tipo, veem o jogo. Sentam-se, veem, tipo, é golo, não é golo, é penalti, não é penalti. Os velhos não. Estão a ver o jogo, mas estão a ouvir o relato. Que é para saber com 10 segundos de antecedência o que é que vai acontecer, meu. São 10 segundos, meu. Espera-me. Um dia está a ver um jogo da seleção no café. Há tipo um livro à entrada da área. Antes do Ronaldo se quer tocar na bola. Já está um velho a gritar. Goló! E claro, pira-se outro velho para ele. Você não pode estar aqui a ouvir o relato. Ele, não posso, porquê? Eu tenho 30 anos de desconto. Eu tenho 40. E assim, passou-se tudo no cabo de tempo. Os velhos, apesar de terem muito tempo livre, tentam-me passar à frente na fila do supermercado. Eu não percebo. E tipo, não é do género chegar e dizer Olha, desculpe, eu tenho poucos artigos. Será que posso passar à sua frente? Não. É tipo, chega, vê a fila e diz Que fila tão grande? Podiam abrir mais alguma caixa? E eu, é, pois é. Alguém me podia deixar passar à frente? Eu, é, é fodido, não é? Trolam, eu também trolo-os de volta. Mas o que é que faz, velha? Vai para o fim da fila? Não, tipo, mete-se de lado na fila. Vai lentamente, juntando à fila. Passar um bocado, está à minha frente. Tipo, o que é que eu vou dizer? Focha, vou-te-se por atrás de mim, caralho. Não, é uma velha de 80 anos, meu. Deixa-a à frente, meu. Ela deve ter bué-obras para ver. Deixa-a ir, deixa-a ir. É difícil ser jovem em Portugal. Pá, é particularmente difícil se te chamares Fábio. É verdade, porque... Vamos ser sinceros, Fábio é nome de Guna. Vamos estar aqui com merdas. Fábio é um nome que te fecha algumas portas. Ninguém quer ter um cirurgião chamado Fábio. Ninguém quer ter um advogado de defesa chamado Fábio. Todos os nomes, por mais merdoços que sejam, têm sempre alguém de sucesso com esse nome que tu podes olhar e dizer olha, um dia posso ser como aquele gajo. Os Marcelos, que é um nome horrível, podem olhar para o Marcelo Rebelo de Sousa e pensar eu um dia, se trabalhar, posso ser presidente. Os Tonis, que é o nome mais paroulo que pode haver, podem olhar para o Tony Carreira e dizer eu um dia, se copiar o trabalho dos outros, posso ser rico como aquele gajo. Quem é que os Fábios têm? Quem é o Fábio mais rico e poderoso em Portugal? Eu estive a fazer essa pesquisa e é o Fábio Coentrão. É isto que eu tenho para admirar, o Fábio Coentrão. É triste. É triste. Por exemplo, esta conversa nunca aconteceu nem nunca vai acontecer em Portugal. Olá, boa noite. Hoje, para comentar a situação energética no país, temos aqui o físico nuclear, professor doutor Fábio. Professor doutor, como é que é a situação da energia em Portugal? Mano, Portugal devia apostar na energia nuclear, mano. Mano, devia apostar porque há bué urânio, mano. Bué urânio em Portugal. Bué plutónio. Plutónio, grande rapper, cortótelo, mano. Mas é o bué urânio, mano. Urânio do bom. Não é desse urânio que anda um e abandê na rua e vais a ver ir a orégãos. Não, mano. É urânio mesmo do bom, mano. No outro dia fiz um brownie do nosso urânio, mano. E até parecia que tinha asas, mano. Porque tinha mesmo que ser radioátipo. Pessoal, tem que cuidar com essa merda, está-se, mano. Podia explicar, assim, sucintamente, o processo de fusão nuclear aos nossos telespectadores. A fusão é muito simples, mano. Estás a ver no Dragon Ball, quando o objeto e o sangue ou o corpo fazem fusão, mano. É estilo isso, só que não tem nada a ver, mano. Mas Portugal não tem que apostar no nuclear. Portugal tem que apostar nas renováveis, mano. Na renovação do Bitinha, do Sérgio Conceição, mano. Grandes jogadores, mano. Vou-te uma pergunta, Safai. Porquê você apareceu à entrevista com uma camisola dos pé-dragões? Mano, há uma nova geração de super-dragões, que é pessoal com cursos superiores, é físicos nucleares, é economistas, mano. E a sociedade tem que olhar para nós de maneira diferente, mano. Porque nós somos como o resto das pessoas. Nós descendemos todos dos macacos, mano. Não é fácil chamar-se Fábio. Como podem deduzir pelo meu nome, que é Fábio, eu tenho baixa autoestima. Não é fácil. Eu gostava de ter mais autoestima. Gostava de ter a autoestima do gajo que inventou a manobra de combate Mata Leão e lhe resolveu dar este nome. Tipo, Fábio, anda cá, vou-te mostrar uma cena. Diz, mano. Estás a curtir? Não, mas eu não estou nada a curtir. Mas pode dar jeito se estivesse à agulha com alguém ou assim. Chama-se Mata Leão. E eu, pera, isso tem um nome. Tipo, não é só esganar um gajo. E tipo, Mata Leão. Não me parece. Talvez, tipo, acaricia Leão ou Mata Velha. Agora, Mata Leão é uma espingarda, mano. Deixe-se ser mais humilde com a nomenclatura dos seus ataques, mano. E chamar-se Fábio, não há volta a dar. Como vocês já perceberam. Eu cresci pobre. Pá, vou ser justo. Eu não cresci pobre, eu cresci classe média baixa. Isso é uma distinção importante. Porque crescer pobre é não ter comida para pôr na mesa. Ser classe média baixa é os teus pais têm comida para pôr na mesa, mas atiram à cara que têm. Tipo, não sabes o que é que me estou a ganhar. Sabes o que é que me estou a pôr na mesa, esta foneca frita com a rastinora. Fazes ideia? Ah, mãe, mas tem muitos picos. Tem picos. Tu não dás valor a nada. Tu és um mal agradecido. Quantos anos é que tens desconto? Mãe, eu tenho 8 anos, mãe. Mãe, tens 8 anos desconto. Eu tenho 35. Não, mãe, tenho 8 anos de idade. Mãe, tu sabes. Uma coisa que é especial no pessoal de classe média baixa é os medos. Os medos que têm. Tipo, as outras classes sociais, por exemplo, os pobres. Os pobres têm medo. Os pobres não têm medo de nada porque não têm nada a perder. Quando tu vês um puto na parte fora do metro, ele é pobre. O pai dele não é CEO. Sempre que eu digo isto, há uma voz na minha cabeça, uma suraia que diz não sabes, às vezes são os piores. Mas não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Mas, tipo, os medos do pessoal de classe média são aqueles medos normais. Tipo, a doença, a morte, tornar-se pobre. Aqueles medos normais. O medo do pessoal de classe média baixa não. São medos muito específicos. Tipo, alguém ir à tua casa e acha que ela está desarrumada. Isto são os medos do pessoal de classe média baixa. Alguém acha que tu sejas badalhoco. Sempre que vais à casa de alguém de classe média baixa, eles dizem sempre a mesma coisa. Que é, olha, a tua casa está desarrumada, mas olha, não repares, está uma bagunça. Olha, mas a gente está andando em mudança, sabes como é que é? Tipo, sempre é mesmo importante para ti que eu não repare que a tua casa está desarrumada. Se calhar ser a primeira coisa que me dizes que é na boa a tua casa, capaz de não ser a melhor maneira. Olha, sua guarda, desculpa, olha. Tenho um cadáver na mala, mas olha, não repares agora. É que nós andámos em mudança, sabe como é que é, sua guarda? Sabe como é que é? Também há um medo, o pessoal de classe média baixa tem que, particularmente a minha mãe, que assombrou grande parte da minha infância e parte da minha vida à luta, que era o medo que eu perdesse o guarda-chuva. Sempre que ia a algum lado e estava a chover, ela dizia, vai jogar o guarda-chuva, mas tu não percas, porque quem te deu esse não te dá outro. E vocês pensam, pá, devia ser grande da guarda-chuva, não era. Tipo, era um guarda-chuva, nem era preciso estar a vento. Passava um carro de pressa e as varas viravam todas ao contrário. De repente estou a segurar um copo. É difícil. Pá, eu brinco, mas tipo, eu não podia ser de outra classe social, eu não percebo as outras classes sociais. Tipo, o pessoal de classe média alta que chega a uma altura na vida que sente que sem si descobrir, e depois é sempre na Tailândia, tipo, eu não percebo. Eu não percebo isto. Tipo, há alguma coisa em mim que eu não sei o que é que é, que eu tenho que descobrir uma dúvida que assola a minha alma, que eu não sei, não sei, mas sei que é na Tailândia. Tipo, então o quê? Eu se tivesse que me descobrir, tinha que fazê-lo na minha zona de passe. Podia descobrir-me até a Senhora da Hora, mas tipo, se o segredo para eu me descobrir fosse na fonte do cu, que já não dava para mim. Mas tipo, eu brinco, eu brinco, mas tipo, eu cresci classe média baixa, os meus pais cresceram ainda, pior, tipo, eles tiveram uma infância fodida. O meu pai começou a trabalhar com 11 anos, isso é mesmo verdade, e tipo, deve ser fodido como criança, tipo, tens 11 anos, uma segunda-feira estás na escola a aprender os rios todos de Angola, ou uma terça és o canha-pão da família, tipo, deve ser difícil. Mas eu tenho pensado sobre isto, e eu acho que é ainda pior para o colega de trabalho da criança de 11 anos, tipo, que mensagem é que o teu patrão te está a dar quando contrata uma criança de 11 anos para fazer o teu trabalho? Tipo, ó Jorge, eu para fazer esta merda eu trazia um puto da primária. Está bem, chefe? Lá está você com as suas merdas. Chega no outro dia, está um puto da primária. E pá, ainda bem que acabaram com isto, não é com o trabalho infantil, não é por uma questão moral que eu estou uma cagada para isso, mas imaginem o que era vocês hoje, no vosso trabalho, hoje em dia, terem um puto de 11 anos como o colega de trabalho. Tipo, ó Gonçalo, senta-te. Ó Gonçalo, temos que acabar-se PowerPoint, não, Gonçalo, não podes desenhar aí seu relatório e contas de 2020, Gonçalo, senta-te. E depois, com as empresas hoje em dia, o puto ia ser denunciado por assédio sexual. Ó, Sr. Gonçalo, chamá-me-lhe aqui aos Recursos Humanos porque tivemos uma denúncia de assédio sexual da sua parte. É ou não verdade que você mandou um papel à Sónia da Contabilidade a perguntar, gostas de mim para pôr uma cruz no sim ou no não? Depois, imagina o que é ter um sindicato numa empresa em que metade dos trabalhadores se tem 11 anos, tipo, para vocês a pedir melhores direitos, tipo, queremos melhores salários, queremos menos horas, queremos mais gomas. Mais gomas não, Gonçalo. Eu tenho uma casa para pagar, Gonçalo. Não posso pagar uma casa com gomas. Ano passado pagaram subsídio natal em taços por causa desta merda, Gonçalo. É verdade. Eu, aos 11 anos, também tomei uma decisão muito importante. Não foi começar a trabalhar, mas foi desistir da catequese. Pai, eu disse ao meu pai que iria desistir da catequese e ele achou que o correto a fazer era ir eu e ele ter com a minha catequista explicar que eu ia desistir da catequese. O que contrastava com o meu plano, que era simplesmente deixado aparecer. Pai, e foi marcando para mim, e não me lembro, pá, o meu catequista, um homem sábio, que dava catequese há 40 anos, nunca mais me esquece as palavras dele. Eu tenho pena que o Fábio desista da catequese porque ele, enquanto está aqui, ao menos não se mete na droga. Chocou-me um bocado isto na altura, porque eu conheci vários amigos meus que se meteram na droga, uns antes, outros durante, e outros depois da catequese, por isso não fez muito sentido. Eu também só retiro dois factos da catequese. Um era que no tempo da Bíblia havia muita lepra. Era o Covid na altura, era a lepra. Estavas a falar com um gajo, Então, Jorge, viste o jogo do Porto? E pum, cai-lhe um braço. E tu continuavas a conversar, como se nada fosse. Então, Jorge, viste o jogo do Porto? E outra coisa que eu retivo era que Jesus Cristo era carpinteiro. Isto está na Bíblia, por isso é verdade, não é? E, pá, não sei, me parece mal. E, pá, eu acho isto fascinante. Tipo, Jesus Cristo era carpinteiro. Tipo, fazia milagres, mas para pagar as contas fazia móveis. Tipo, como é que se chamava a oficina dele? Tipo, Deus e Filho Limitada? Tipo, acho isto fascinante. Tipo, imagina... Havia gajos na Judeia, então, que tinham mobília feita por Jesus Cristo. Imaginem a basófia destes gajos. Eu tenho amigos meus que cegavam por ter mobília de mogno. Imaginem o que estes gajos cegavam por ter mobília feita por Jesus Cristo. Jorge, estás a ver esta mesa? É uma mesa normal. Não curtes? Curto, é uma mesa normal. Sabes quem é que fez esta mesa, Jorge? Sei lá, foi o Ikea. O Ikea nem sequer existe, Jorge. Foi Deus, Jorge. Foi Deus que fez esta... E cai-lhe um braço, que era uma cena que acontecia muito no alto fogo. Acontecia muito. Era uma praga fodida. Mas a catequese ajudou-me a certa altura, porque eu vivi numa casa que durante anos eu achava que estava assombrada. Porque maninha-se acreditava em mim. Eu dizia, maninha-se acreditava. Eu até admito que a casa estivesse mesmo assombrada, mas ninguém tivesse reparado derivado da casa ser tão merdosa. Tipo, se nos aparecesse um fantasma um dia na sala de jantar, tipo, olá, vocês não reparam que eu me estou a assombrar há mais de meio ano? Nossa, fantasma, vamos ser muito sinceros, mas a gente não reparou. Não reparam que eu de noite faço uma chiadeira assustadora e misteriosa. Ah, seu fantasma, a casa é velha, a construção é fraca, as portas chiam, as janelas chiam, a minha aba adorna na sala chia de caralho. Não reparámos, seu fantasma. Está bem, mas de certeza repararam que quando eu passo por vocês tinha um arrepio na espinha. Ah, seu fantasma, já lhe disse que a construção é fraca, a minha mãe não deixa ligar o aquece-dopa para poupar a luz. Isto é um arrepio na espinha o inverno todo, seu fantasma. Está bem, mas repararam de certeza que eu escrevi com letras de sangue na parede, saiam todos desta casa ou vão todos morrer. Ah, foi seu fantasma. É que nós estávamos convencidos que tinha sido o nosso senhorio. É que já não é a primeira vez que ele faz esta merda. A gente tem uma rendinha atrás. Mas é. Pai, eu agora não vivo numa casa assombrada e eu comecei a viver com a minha namorada. Pai, foi um momento importante, uma decisão importante. Pai, há várias razões que levam uma pessoa a tomar uma decisão destas. Normalmente é amor, interesses financeiros. Eu não fui por nada disso. Eu fui porque ela me meteu na cabeça que queria morar comigo. Pai, e eu não tenho paciência. Ela não ia parar de me chatear enquanto eu não aceitasse e eu acabei por aceitar. Tipo, eu estou ali com coisas importantes na cabeça. Tipo, como é que é ter um fantasma, como é que é... Os velhos nos pernocados. E ela, amor, olha, acho que queríamos vir morar juntos. E ele, está bem, pronto. Deixa-me pensar e depois falamos melhor. Pensar? Para que é que é preciso pensar? Se não é para morar juntos, para que é que nós não moramos? Se não é para morar juntos, andamos a... Ah, bem, vamos lá morar juntos, senão nunca mais de calo. Pai, eu não tenho paciência. Eu sou, tipo, aquela... Estás a ver aquela discussão que há nos restaurantes para ver quem é que paga? Tipo, eu perco sempre essa discussão. Tipo, mano, eu pago. Não te preocupes. Não, não, eu pago. Eu faço questão. Não, meu, eu pago. Não te preocupes. Não, não, eu pago. Então me paga, mano. Eu não vou estar aqui três meses a discutir contigo quem é que paga. Não queres pagar, pá. Mas isto é horrível. Tipo, alguém queira mesmo uma coisa de mim, basta insistir muito tempo e eu vou acabar por desistir. Tipo, se a minha namorada chegasse à minha beira e dissesse Olha, amor, estive a pensar e aí estivemos raptar um anão e criá-lo como nosso filho. Eu, amor, raptar um anão? Tipo, é engraçado. Não vou dizer que não é. Tipo, eu sou humorista, eu sei dar valor. É engraçado. Mas, tipo, é ilegal. É um bocado chunga pó ou não? É chunga pó ou não? Então para que é que nós namorámos? Se é chunga pó ou não, andámos a... Vamos lá a raptar o filha da puta do anão. Anda lá, vai-te calçar. Mas, regras geral, está a colher bem. Ainda que a minha namorada tenha um defeito, que ela tem este defeito que ela tem, que é ela ter muita vontade a demonstrar a sua insatisfação. Tipo, às vezes ela nem sabe muito bem porque é que está insatisfeita, mas está a demonstrar a sua satisfação. Às vezes sem dizer palavras, só que... Amor, está tudo bem. Está tudo bem. Deixa-me, 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 sério, deixa-me. Andar de força e o caralho de lado para o outro. Amor, não me parece estar tudo bem. Ah, não sei. A nossa relação anda tão monótona sempre a fazer as mesmas coisas, sempre a ir aos mesmos chitos, a sério, deixa-me, sério, sério. Amor, para mim a relação está mais ou menos a corresponder às expectativas, mas pronto, se queres fazer alguma coisa diferente, sugere e vamos experimentar que não seja por... Sugere. Tu é que és o homem da relação, não sou eu. Tu é que tens de dar sugestões, a sério, deixa-me, sério. Sério, deixa-me. Isto funciona para ela, mas isto não funcionava comigo. Imaginem que era assim que eu enfrentava os meus problemas. Tipo, encostava-me no balcão do meu ginásio. Tudo bem, Sr. Fábio? Está tudo bem? Deixem-me, deixem-me. Sério, deixem-me. Não me parece estar tudo bem, Sr. Fábio? Não sei, as ginásias não estão monótonas. Chego, treino, tomo banho, vou para casa, a sério, sempre igual, sempre as mesmas coisas. A sério, deixem-me, deixem-me-se. Pessoal, Fábio, quero um plano de treinos novo, quero um PT, como é que podemos melhorar a sua experiência aqui no Fitness Up? Não sei, vocês é que têm de dar sugestões, vocês é que são um ginásio, não sou eu. A sério, vocês ginásios todos iguais, a sério, deixem-me. Para ser justo, a minha namorada também se queixa de coisas que eu faço, apesar de não ter razão em nenhuma. Uma coisa é que ela se queixa que eu faço que é eu guardo coisas no frigorífico com pouca quantidade. Não sei se isso vos acontece. Eu, por exemplo, bebo leite, sobra um bocado e eu guardo leite. E ela não gosta disto. Mas como é que eu lhe explico que ninguém sai prejudicado disto? Não estraga o leite, não estraga o frigorífico, há mais leite na dispensa, porque não é o meu ver leite. E eu podia beber 16 litros de leite por dia. Desde que bebesse 16 litros só certinho e não sobrassem um bocadinho, para ela estava tudo bem. Por isso eu agora, sempre que enxerto alguma coisa e o mesmo que sobra muito, eu deito fora. No outro dia, abri uma bola de queijo, tirei duas fatias e pensei, bem, vou guardar isto. Depois pensei, não, eu vou deitar-me mas esta merda fora. E sei lá, se ela chegar à casa e me diz, tem algum jeito, Fábio, guardares 3 quartos de queijo no frigorífico? Olha, amor, tens razão, eu devo ser maluco ou caralho, a minha mãe deve ter deixado de cair, eu não sei, eu não sei, desculpa, amor, desculpa. Por acaso, no outro dia, tivemos uma discussão caricata, ela chegou à minha beira, eu estava no computador e ela disse, amor, estás a trabalhar? E eu, preciso saber o motivo desta pergunta porque bem foi ser muito a minha resposta. Ela disse, ah, é que eu pensava que fosse seitar o lixo porque vem aqui uma amiga minha cá à casa e parece mal ter aqui o lixo por isso ia-te pedir que deitasses o lixo antes que ela chegasse. E eu, pronto, sim senhora, ponha o lixo que eu já vou deitar. Ela pôs o lixo, dá dois passos em direção à cozinha e a amiga dela toca a campainha. Tinho, tinho. E ela diz, já sabia que não ias deitar o lixo antes que a minha chegasse. E eu, meu, tu acabaste por o lixo no chão, tu achas que eu sou mágico ou caralho? Wingardium é um lixo. Achas que eu sou um super herói? Sou super lixeiro? Sou eu, Fábio Pascoal, super lixeiro. Fui abandonada à nascença à beira de uma lixeira com resíduos radioactivos e adquiri superpoderes relacionados com lixo. Durante o dia trabalho no Pingo Doce, à noite sobre boas zonas de Maia, Valongo e Condomar aos fins de semana à procura de lixo fora do contentor. Sou eu, super lixeiro, o teu arqui-inimigo doutor Badalhoco. Observa, enquanto eu ponho este saco de lixo próximo do contentor mas fora dele, para doutor Badalhoco. Os teus dias de imundíce chegaram ao fim ou não, super lixeiro. Tu primas mesmo pela higiene e pela saúde pública. é complicado. Uma coisa que eu gosto que é há doenças que não discriminam ricos e pobres. Tipo, atingem de igual forma toda a gente e isso é bonito. Mas apesar de atingirem toda a gente é mais fácil viver com elas sendo rico do que sendo pobre. uma delas é a síndrome de torretes. Não sei se vocês sabem o que é isso mas é um distúrbio neuropsiquiátrico. Muito simplificadamente alguém com síndrome de torretes perde o filtro que as pessoas normais têm entre o cérebro e a boca. Por isso está muito associado a pessoas que têm tiques, a pessoas que dizem alguma coisa fora de contexto. Nos filmes está muito associado também a alguém que insulta outra pessoa. Agora, eu cresci em Gondomar numa zona cheia de gunas. Imaginem que eu passava a minha vida a insultar gunas porque tinha síndrome de torretes. Eu não estava aqui hoje para contar a história. Como é que eu explico a um Guna que chumbou quatro vezes no quinto ano que estou a insultá-lo porque tem um distúrbio neuropsiquiátrico? Ele ia-me matar. Oh chaval, dá-me a tua carteira. Oh sacuna, peço imensa desculpa mas eu hoje não trouxe carteira. Filho da puta! Oh chaval, por que é que tu me chamaste? Oh sacuna, peço desculpa mas eu padeço de uma doença que é... SEMON, SEMON na tua cara! Oh chaval, eu não sei o que é que se está a passar mas espero que sabes que eu vou-te matar. Oh sacuna, não me faça mal, isto é uma doença que eu tenho. Imigrantes, imigrantes para a terra deles! Sabes chaval, nisso eu até concordo contigo. Tens um gajo porreiro, chaval. Começámos mal mas até podemos ser amigos. Há uma tática que eu gosto muito que eu acho que só pode ter sido inventada para alguém de classe média baixa que é quando alguém quer falar contigo tu fingir que não estás em casa. Isto exige um certo medo de confronto com desconfiança de estranhos que só alguém de classe média baixa pode ter. Porque tipo, se vais a casa de um pobre e queres falar com ele tipo, manda-te embora, mata-te, enterra-te no quintal, faz-te qualquer coisa. Se vais a casa de alguém de classe média e eles resolvem aquilo com a educação ou lhe desculpe não estou interessado pode voltar mais tarde. Vais a casa de alguém de classe média baixa e a pessoa pensa eu não quero falar com esta pessoa eu não lhe vou abrir a porta. O morro que está resolvido. Os meus pais usam muito esta tática. No outro dia fui a casa dos meus pais toquei à porta e eu vi a luz está acesa por isso pensei está alguém em casa. Toquei uma, duas, três vezes e ninguém me peguei à porta e eu pensei bem, se calhar foram sair e esqueceram-se a luz acesa e iam-me embora. E de repente eles desligam a luz. Tipo, certamente se eles desligaram a luz alguém estava em casa. Mas esta data que era muito usada também quando eu era puto. Quando eu era puto havia um drogado não sei porquê que vinha todas as semanas pedir dinheiro à casa dos meus pais. E vocês perguntam como é que sabes que ele era drogado? Tipo, um gajo olhava para a casa dos meus pais e pensava não, é ali que eu vou pedir dinheiro. Era drogado. O gajo vinha todas as semanas houve uma vez que ele até disse olha, eu para a semana não posso subir será que me podem dar já adiantado? Isto aconteceu mesmo. Às vezes a minha mãe não queria atendê-lo e dizia diz que eu não estou em casa. Porque de facto parece uma ideia brilhante dizer um drogado que uma criança de oito anos está sozinha em casa. Mas tipo, eu dizia eu sou drogado desculpe mas a minha mãe disse para dizer que não está em casa. E o drogado na boa, na boa. Que era uma cena que eu gostava nos drogados que é tipo apesar de eles serem adultos e nós crianças eles tratavam-nos de igual para igual estão a ver? Os outros adultos eram um bocado condescendentes tipo, ó puto vai à escola porta-te bem. Os drogados não era como se fossem nossos amigos apesar de eles serem 40 anos e nós oito tipo, puto, na boa não te preocupes eu passo cá no outro dia pá, tu ia passar uma face fodida pá, devo dinheiro aos chineses olha, se vis o zen diz que eu emigrei eu não vou a ser drogado não se preocupe resolvia-se aquilo bem. pá, eu acho que não sei se vocês têm Instagram claro que tenho então a gente tem tipo, o Instagram para mim é basicamente isto uma mulher mete uma foto na praia tem 16 mil gostos 800 comentários metade dos comentários são amigas dela a dar reforço positivo tipo, força amiga incrível és linda a outra metade são gajos a tentar chamar-lhe a atenção e tipo há várias táticas há o curto e grosso há o gajo que é tipo bonita linda gata há gajo que não bom à volta tipo, não eu não vou comentar o físico desta gaja porque isso é o que os outros gajos estão a fazer eu não eu vou comentar qualquer cena à volta tipo que chinelos são esses onde é que compraste tipo que praia bonita onde é que é essa praia e ela vai pensar uau quem é este homem que não está interessado no meu físico quem é este homem maravilhoso quero estar com este homem sexualmente rapidamente por favor curiosamente não sei sabem qual destas táticas é que funciona melhor nenhuma funciona nenhuma funciona todas falham falham redondamente pá mas se perderem no futuro as relações humanas com o com a energia da tecnologia não se perde nada e eu acho que isso vai acabar por acontecer porque tipo os robôs estão a ficar muito sofisticados e acho que vão haver relações amorosas entre seres humanos e robôs daqui a pouco tempo pá os robôs já nos fazem muita coisa já nos aspiram a casa fazem sopa há coisas que eles ainda não conseguem fazer dizer quantas passadeiras vêm numa imagem sempre que vocês vão a um site tem que provar que não sou um robô e tem que dizer quantas passadeiras vejo numa imagem porque os bichos robôs não conseguem fazer isto o que me dá algum conforto porque significa que tipo um dia souber um robô que quer extinguir a humanidade pode ser que através de fora da passadeira seja atropelado pá mas acho que vamos ter relações amorosas com robôs eu acho que é bonito porque eu sempre quis ter uma namorada robô porque sempre quis ter uma namorada com garantia e depois tenho uma desculpa para não levar a apresentar à minha família tipo então Fábio não traz a tua namorada para a gente conhecer não ficou em casa a carregar e depois tenho um fim perfeito para todas as discussões tipo porque imaginem os humanos vão também ter ciúmes os robôs também vão ter ciúmes só que vão ter ciúmes outros robôs tipo ai amor não gostei nada da maneira que olhaste da máquina de café na festa amor estava só a tentar tirar um café ai que eu saiba não é preciso meter os dedos dentro da máquina para tirar um café nananana e eu pum a reiniciar agora para instalar atualizações e ganho essa discussão mas não vai ser só coisas boas ter uma namorada robô também vou haver desvantagens tipo é uma questão de tempo até nos começar a chatear a cabeça para irmos conhecer a família dela tipo ai amor este fim de semana devíamos ir visitar a minha mãe ao lar e eu amor tu és um robô tu não tens bem começa a chorar eu é que sou um robô mas tu é que não tens sentimentos dou por mim estou a passar os domingos numa sucata a fazer conversa a circunstância com um frigorífico velho então senhor Singer gosta de estar aqui pá mas não se perde nada as redes sociais basicamente são isto é tansos a tentar engatar mulheres cromos a tentar muita conversa com mulheres menos uma que é o exato contrário que é o linkedin que são mulheres de recrutamento e recursos humanos a tentar engatar tansos cromos programadores para ir para a empresa delas estes são gajos que nunca tiveram atenção feminina na vida e de repente são pretendidos e são gajos peculiares que tipo eles não são burros se lhes és um tamagoshi eles conseguem haquear o banco central europeu mas se és que uma mulher vai falar para eles eles mijam nas calças pá e elas vêm com uma lenga-lenga tipo a nossa empresa para além de ser um excelente sítio para trabalhar também devolve à comunidade ano passado fomos ajudar a cavar posses para resolver o problema de seca crónica que enfrenta a comunidade indígena de Rio Tinto coitadinhos sobiam águas de choca antes e tipo o LinkedIn criou uma série de palavras que não eram usadas no português e agora ouvimos todos os dias tipo a nossa empresa o nosso somos market leaders no nosso core business que é o outsourcing manufacturing e packaging e às sextas-feiras temos gang banking mesmo no português as palavras que não eram usadas agora são tipo quando eu era puto um gajo que trabalhava numa empresa era um trabalhador trabalhador hoje em dia não por causa do LinkedIn um gajo que trabalha numa empresa é um colaborador parece mais facultativo que o que realmente é tipo eu sou colaborador se não é preciso colaborar colaboro se não é preciso colaborar vamos embora acho que não é bem assim mas pronto há até profissões que têm mudado de nomes tipo mas a que mais mudou foi aquela que é a profissão da minha mãe ela trabalha numa escola quando eu era puto uma mulher que trabalhava numa escola era uma contínua uma contínua a certa altura acharam que não fazia muito sentido chamar contínua ou uma pessoa tinha contrato seis meses tudo bem passou a ser empregada foi uns anos empregada depois passou a ser funcionária o que é um bocadinho melhor porque está implícito que funciona mas depois é que é uma grande mudança passou a funcionar para auxiliar da ação educativa auxiliar da ação educativa ela passou nos anos de contínua a auxiliar da ação educativa isto é que é progressão na carreira entretanto o trabalho dela foi sempre o mesmo que era limpar vomitado mas pronto ao menos foi mudando foi mudando de nome isso é positivo mas isso é ridículo auxiliar da ação educativa é a mesma coisa que chamaram um escravo um auxiliar da ação exploratória ou um estágio não remunerado como o LinkedIn chama mas tipo eu acho que porque é que as redes sociais são tão más e há quem diga que é porque os homens levam tudo para sexo pensam em sexo levam tudo para sexo eu até admito que isso é verdade mas há um animal pior com o homem nesse aspecto que é louvar deles não sei se vocês sabiam mas depois do ato sexual a fêmea em louvar a Deus come a cabeça do macho louvar a Deus não no sentido de figura tipo que as mulheres comem a cabeça aos homens não literalmente comem a cabeça e os louvar a Deus vão na mesma a mim se me dissessem que depois do ato sexual me iam comer a cabeça ok eu ia na mesma mas pensava duas vezes louvar a Deus nem pensa duas vezes isto significa para já se vocês virem um louvar a Deus vivo ele é virgem gozem com ele se acharem apropriado isto é uma conversa entre dois louvar a Deus mano ela está-me a mandar mensagem está a dizer que está sozinha na planta está a dizer para eu ter com ela meu tens que ir meu tens que aproveitar mano mas ela no fim vai-me comer a cabeça já mano mas não podes ir para a faculdade virgem tu não vejo filmes americanos isso é humilhante mas espera aí tu és virgem eu não sou virgem meu sabes como é que eu sei que és virgem tu és um louvar a Deus e estás vivo não mano eu uma vez estive-me acendo com um gafanhoto num campo de férias não quero falar sobre isso mano vai olha mano eu vou que seja o que Deus quiser se calhar é por isso que eles estão sempre a rezar não sei se calhar é por isso faço ideia mas isto é um flagelo os homens levarem tudo para o sexo pá há um flagelo também muito grande na sociedade portuguesa e eu tenho sorte que as pessoas contam-me isso porque eu conheço várias pessoas que trabalham na área hospitalar e elas contam-me e se calhar muitos de vocês não sabem mas se não souberem não me faz mal é para isso que eu cá estou é para ensinar pá há uma epidemia em Portugal de pessoas ok que vão às urgências ok porque meteram coisas no cu e não conseguem tirar adorava ter sido a inventar era engraçado não mas isto é mesmo verdade vão às urgências meteram coisas no cu e não conseguem tirar e tipo também tudo bem é para isso que as urgências servem até aqui tudo bem mas o problema é que as pessoas não têm coragem de assumir o que fizeram e vão lá com sintomas vagos e o médico tem que andar a adivinhar o que é que elas fizeram ó Soutor eu desde quinta-feira que estou ando muito afrontada muito afrontada mas você tomou alguma medicação diferente não mas você ingeriu alguma coisa diferente ingerir não depois arranjam desculpas mirambulantes tipo ó Dona Odete a sua dor adominável era derivada de uma crujete que você tinha alojado no intestino grosso ah é Soutor olha com essa não contava e eu Soutor olha sabe o que foi eu fui ao Pingo Doce esta semana e a zona dos fregos estava muito escorregadia e eu caí lá deve ter caído em cima do meu crujete tipo a crujete eu ainda estou com o outro tipo é fálica não é mas tipo telemóveis as pessoas metem telemóveis e não é dos antigos tipo dos nobres que são ecrases autênticos tipo pá eu não estou aqui a julgar eu já me aborreci de estar no telemóvel tipo já vi o feed todo fui à Play Store não tinha nada de jeito mas nunca me passou pela cabeça tipo bem eu já fiz tudo cá para fazer com isto agora a única alternativa que vejo é meter isto no cu mas imaginem todo o processo de meter um telemóvel no cu e ir às urgências para o tirar as pessoas estão em casa em casa ou no Lidl não sei onde as pessoas fazem isto mas tipo metem-o à mão pá merda ficou preso vou ter que ir ao hospital para me tirarem isto bem não posso conduzir com isto no cu como é que eu vou vou dar ambulância é isso vou dar ambulância vou ligar para o 112 e vou dar ambulância vou ligar para o 112 onde é que há no meu telemóvel ai é verdade meti o no cu depois chegam ao hospital bom de autocarro caralho não sei tem que ir à triagem tipo então o que é que o senhor se queixa tenho mesmo que dizer não posso dizer só ao médico não tem que dizer para eu para eu tirar é pá é uma situação um bocado embaraçosa posso ter metido alguma coisa no cu como é que você sabe é o terceiro hoje pum a pulseira castanha já há uma pulseira para isso e tudo chegas após com o médico e na causa contigo tipo então você meteu o teu no cu que é que está à procura de rede mas não se preocupa a gente vai tirar isso você está aí cheio de medo está aí a tremer eu estou a tremer eu estou a receber uma chamada mas isto é o flagelo que assombra os hospitais portugueses mas há um flagelo igualmente grave que assola os supermercados portugueses que é a quantidade de perguntas que me fazem no talho no outro dia eu tinha que comprar um frango e pensei eu peço um frango dou-me um frango e vão-me embora não tem como correr mal achava eu olá boa tarde era um frango e o franguinho é para cozinhar eu não é para estimação que é assim que eu gosto mas eu nem mais estima são mortos e compres no talho que eu estou perdido a entrar na loja de animais ah podia ser para dar um cão assim e é para assar é para estufar e eu é pá meta-se na sua vida eu ainda nem comprei o frango já me estava obrigado a dizer e é do campo e eu não sou da cidade é o frango a mim não me interessa se o frango é do campo não me interessa a história e a vida do frango aí nasceu no campo mas teve que mudar para a cidade porque o pai encontrou um emprego melhor e foi traumático eu não vou escrever uma biografia vou fazer uma cabideira depois ainda tive que ir à charcutoria eu irrito-me sempre na charcutoria porque eu não gosto aquela merda que elas fazem que eu peço 200 gramas de fiambre e elas em vez não me dão 200 gramas não vou partir de fiambre para o monte e chega ao fim tem 250 pode ir assim o que é que eu vou dizer não vou pôr fiambre no sítio caralho que eu não sou rico não deixe ir assim é o único emprego que é que posso fazer esta merda tipo se trabalhares num banco e alguém for levantar 200 euros tu não podes ir metendo notas para o monte e chega ao fim tem 250 pode ir assim no outro dia estava na charcutoria estava um velho à minha frente a menina perguntou-lhe o que é que vai ser e ele 200 gramas de fiambre e a menina de qual até aqui tudo normal tudo protocolar eu já ouvi muitas respostas a esta pergunta de qual do mais barato do que estiver em promoção mas esta eu nunca tinha ouvido ela de qual e ele do melhor foi mesmo assim que ele falou como um rei da idade média tipo do melhor meu reino meu reino por 200 gramas de fiambre não há no mundo todo fiambre bom que chegue para mim e eu não olho custos no que toca a fiambre tipo não sei se vocês já comeram fiambre mas não há o melhor fiambre são todos mais ou menos a mesma coisa o que é que ele estava à espera que a menina dissesse tenho a certeza que é o melhor fiambre e ele tenho e ela ou não vou ter que chamar a gerente de loja a gerente de loja a charcutoria se não entra ou acha Odete este senhor pediu 200 gramas o melhor fiambre tens a certeza tem Odete e ele oh não tal como a profecia de Nostradamus previu no ano da guerra vem um homem grisalho o pinto doce de águas santas e vai pedir 200 gramas do melhor fiambre e começa a albitar um fiambre dourado e ela começa a partir o fiambre para o monte e chega ao fim tem 250 pode ir assim pessoal muito obrigado por terem vindo espero que aprecie o resto da noite pessoal muito obrigado obrigado terem vindo